E olha, a Clínica Escola de Fisioterapia da Unifev voltou a funcionar e está realizando um importante trabalho relacionado a Covid-19, onde a participação dos alunos é fundamental nesse processo. Depois de sete meses parada por causa da pandemia do novo coronavírus, a Clínica de Fisioterapia da Unifev voltou a funcionar no início do mês passado. Tudo é claro, seguindo os protocolos de segurança. Atualmente, estão sendo assistidas pessoas que tiveram Covid-19, que foram encaminhadas pela Santa Casa de Votoporanga. Além disso, são atendidos pacientes com diabetes, problemas relacionados ao tabagismo, entre outras ocorrências. Em relação ao Covid-19, nós estamos recebendo um protocolo, que os pacientes vêm da Santa Casa. Assim que eles recebem a alta, eles já são orientados a vir para cá. Porém, nós precisamos que seja feita uma triagem. Não é todo paciente que teve Covid que já vem direto. Temos alguns critérios para triar esse paciente, que nós seguimos o protocolo e então ele chega para a gente para ser atendido. Todo o trabalho é desenvolvido com a participação dos alunos, que têm a oportunidade, através do estágio, de colocar em prático o conteúdo visto em sala de aula. Os estágios de fisioterapia cardiovascular, eles abrangem todos os pacientes que são fatores de risco cardiovascular, como tabagista, paciente obeso, que tem diabetes e outras doenças associadas, hipertensão. Qualquer paciente pode vir fazer essa atividade física com a gente. Aqui a gente vai supervisionar esse paciente e ele não precisa de um encaminhamento médico, ele pode vir por conta própria. Nós avaliamos e determinamos qual é a necessidade que ele tem de realizar esse protocolo que nós fazemos aqui. Para os alunos, o estágio é importante para o aprendizado. Aqui na Unifeb, nós temos toda uma preparação, toda uma paramentação para atender esses pacientes. A Unifeb está nos proporcionando um maior aprendizado, uma oportunidade de a gente ter mais experiências no nosso mercado de trabalho. Para nós formamos isso é excelente. A Unifeb está nos proporcionando um grande aprendizado, 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 um grande